Música Fala galerinha do youtube aqui que fala Eu venaninho e hoje galera Eu estou fazendo outro vlog Que estou dizendo que Pra dizer que aqui estou aqui Em São Paulo E vocês podem ver Tô de Como fala Camiseta de manga comprida E aqui está Um frio bom né Friozinho assim, frio E quente, está batendo um solzão Mas ao mesmo tempo está frio Então galera, eu vim só dizer Que eu enrolei demais até Vim só dizer que hoje Eu irei fazer 3 vídeos Já que eu estou com wi-fi Eu irei fazer 3 vídeos Um já saiu Que foi de Calma aí galera Vou pegar aqui minha gatinha Minha gatinha, minha gatinha Cadê ela? Aqui Essa é minha gatinha Bom galera, eu voltei É porque minha gatinha tinha saído de casa E senão ela vai direto pra rua Por isso que eu não posso deixar ela sair Então galera, como eu estava dizendo Eu irei fazer Um vídeo de Minecraft Que já saiu hoje de manhã Daqui a pouco Vai ser um vídeo De Minecraft também Mas eu vou ver se eu consigo fazer Um O primeiro Vai ser de Survival Games Que eu não sou muito bom Acho que eu vou perder rápido E se eu perder rápido Vai ser outro de Beauty Battle Então Isso daí já foi dois E o próximo vai ser Você pode ser de Real Steel galera Vai ser de Real Steel Pronto, está feito Então galera É só mostrar meu cachorrão aqui Meu Facebook está deitadão aqui Toma Esse daqui é meu cachorrão Então galera Vou deixar meu vídeo por aqui Muito obrigado pela sua participação E Tchau Tchau